Compre leite e faça essa receita para seu marido, ele vai amar! Em uma tigela grande, comece adicionando 250 gramas de farinha de trigo peneirada, 450 gramas de açúcar cristal e misture muito bem. Depois acrescente uma pitada de sal, 500 ml de leite quente, misture até homogenizar e reserve até atingir temperatura ambiente. Quando isso acontecer, acrescente duas gemas de ovo, dois ovos inteiros, 100 ml de óleo vegetal, 30 gramas de açúcar de baunilha, bata com a batedeira por 5 minutos e reserve. Agora em uma tigela bem grande, acrescente 1 kg de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento químico em pó e misture muito bem. Depois acrescente a massa que batemos e misture até homogenizar. Quando não conseguir mais misturar com a colher, sobe com as mãos assim como estou fazendo. Em seguida, separe a massa em 4 partes iguais. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Passe para a mesa enfarinhada, abra com um rolo de massas e com um aro cortador de massas corte em rodelas. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Por fim, passe para uma assadeira untada com papel antiaderente. Leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 20 minutos. Enquanto isso, em uma tigela grande, acrescente 250 gramas de açúcar refinado peneirado, duas claras de ovo e bata até espumar. Quando isso acontecer, acrescente uma colher de sopa de suco de limão e bata mais uma vez. Esse é o ponto ideal. Após os bolinhos assarem, mergulhe eles na mistura de clara e açúcar e espalhe bem. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Passe novamente para uma assadeira, leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por mais 10 minutos. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!